Está na hora de contar uma história de encantar Com alegria e muita magia, anda bem escutar Toc, 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 são as histórias da Xana Toc Toc Toc, 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 são as histórias Toc Toc As histórias da Xana Toc Toc, na quinta Brincadeiras no Celeiro Estava um lindo dia O céu estava azul e o sol brilhava Enquanto passeava com o Galo Vasco pela quinta Passámos por uma construção muito grande Que estava cheia de fardos de palha Fiquei curiosa e perguntei Que construção é esta, Galo Vasco? É o Celeiro Respondeu Ah, e para que serve? Serve para os agricultores guardarem o que colheram nos campos Mas também serve para uma coisa muito importante aqui na quinta Muito importante? Fiquei logo em pulgas para saber o que era O Galo Vasco explicou-me que os animais da quinta usavam o Celeiro para brincarem às escondidas Fiquei tão entusiasmada que pedi logo ao Galo Vasco para organizar um jogo de escondidas Ele respondeu Ele respondeu Boa ideia! O Celeiro era tão grande que não ia ser fácil encontrar os meus amigos animais Mas para a minha surpresa Mas para a minha surpresa, mal olhei para dentro do Celeiro Viu os corninhos da vaca por trás de um fardo de palha Gritei logo Estás aí, vaquinha? A vaca saiu do seu esconderijo e disse Oh, esqueci-me de baixar para esconder os meus corninhos É sempre a mesma coisa Continuei a procurar e vi a cauda do gato a sair por trás de outro fardo de palha Gritei logo Estão aí, porco e ganso! Saíram os dois a resmungar Mas como será que nos encontrou? Mas como será que nos encontrou? Só faltava encontrar o Galo Vasco Onde estaria? Procurei, procurei e voltei a procurar Mas nem sinal do galo Fiquei tão cansada que estava pronta para desistir Quando vi uma pena cair à minha frente O que é isto? Olhei para cima e lá estava o Galo Vasco empoleirado numa viga de madeira Gritei logo Estás aí, Galo Vasco! Ele deixou até mim num voo e disse Boa, Xana Toc Toc! Conseguiste encontrar todos os animais! Parabéns! Fiquei muito orgulhosa Que jogo tão divertido que fizemos no celeiro Mil beijinhos da Xana Toc Toc!